Será que tu consegue ignorar essa minha cara, assim, bolachuda, só de base nesse começo de vídeo, seguir adiante, firme e forte, como parceiras que somos? Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Hoje o vídeo é um pouco diferente por aqui. Eu ia dizer dia de resenha, mas não é dia de resenha, porque não é exatamente uma resenha. Porque resenha... Eu nunca faço resenha de vários produtos num vídeo só, né, gente? Porque resenha te exige muito, muitos testes, enfim. Mas hoje eu vou fazer um vídeo, então, de primeiras impressões, que seria quase uma resenha, mas sem muitos testes, né? São primeiras impressões mesmo com os produtos Boca Rosa Beauty by Payot. Sim, da Boca Rosa, da Bianca Andrade, né, que lançou, então, sua linha de maquiagem em parceria com a Payot. Inclusive, a Bianca me convidou pro lançamento no FUT está presente, mas a minha energia e boas vibrações estavam lá, com certeza, desejando muito boa sorte nesse lançamento. Foi um super lançamento, né? Enfim, não só por serem produtos da Bianca, mas sim por todo o ofurô, assim, que foi causado em volta dos produtos, pela campanha, enfim, pelo próprio lançamento, aguçou muito a curiosidade das pessoas, né? Mas, quando se trata de produto de influenciador, eu acho que aguça muito mais, né? O povo já vem com um pré-julgamento, né? Eu, como sou amiga da Bia, como tenho contato com a Bianca, eu vou analisar os produtos como se fosse só da Payot, pra conseguir ser bem imparcial e passar aqui as minhas reais impressões pra vocês, tá, gente? Senão não dá, né? Tipo assim, vou ficar na queridice de ser amiga, daí não vou conseguir ser amiga de vocês, que esse é meu papel aqui, né? Então eu vou começar te mostrando os produtos de pele, tá? Eu vou fazendo a maquiagem, depois a gente faz as considerações finais. Eu vou começar, então, com a paletinha Copacabana. Essa paleta aqui tem muita cara da Bianca, pra quem conhece a Bianca pessoalmente, a embalagem tem bem a cara dela. E a embalagem do produto em si, ó, a gente tá até com o lacrezinho, ainda nem tirei. Um acrílico, bem pesado, assim, de boa qualidade, eu achei, tá? Boca Rosa Beauty Payot. Então, realmente, é a marca dentro da linha da Payot. Deixa eu abrir aqui. São três cores, uma cor bem quente, essa seria a paletinha de contorno, né? E duas cores intermediárias, ela não fez nenhum tom frio puro, tá? Então é um tom bem quente e dois tons intermediários, que seriam tons neutros, um um pouco mais apagadinho e um um pouco mais intenso. Pra mim, pro meu tom de pele, pra fazer uma linha de contorno interessante, acho que tem que ser esse tom aqui do meio. E é... Desculpa, ainda estou resfriada, sinusitada, coisada... Desculpa, tá? É nele que eu vou me jogar, então, pra começar a nossa análise. Deixa eu acertar essa luz, porque, né? Então vamos lá. Primeira pincelada, lá perto da linha da orelha. Eu desço esfumando, eu tô só de base corretivo, tá, gente? Desço esfumando. Ele é bem pigmentado, e eu achei que ele tinha um fundo até um pouquinho mais neutro, mas ele tem um fundinho quase quente, tá, gente? Ele é mais neutro do que o primeiro tom, mas ele ainda tem alguns pigmentos mais terrosos, que deixam esse fundo um pouco mais quente. Bem opaco, é fininho, não achei difícil de esfumar, não, tá? Mas é bem pigmentado, então tem que cuidar e trabalhar bem com o pincel pra não deixar marcado. Com a sujeirinha do pincel, gente, eu vou dar aquela passadinha básica nessa linha aqui, que deixa a gente mais magrinha, um pouquinho na testa também. Pra fazer nariz, eu vou usar o tom mais suave de todos, porque eu achei bem pigmentada a paleta, tá? Então eu vou fazer só... Ó, tá? Tem que ter bastante cuidado, porque é bem pigmentadinho mesmo, assim, tem que vir com bastante eleveza na mão, pra não ficar marcado, tá? Legal. Não é aquela paleta que tu fica pegando os tons, assim, e não vem, né? Não, ela tem bastante pigmento. Se eu esfumar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais natural, sem marcação. Agora a gente vai pra paletinha, hashtag Oh My God, bem bonita a paleta também, que deve ser a de iluminadores, não, Adri, é, é a paleta de iluminadores. Essa aqui foi muito comentada na internet, né, gente? Mesma embalagem, é, dos contornos, porque foi bem divulgada essa paleta, tanto na campanha, quanto em fotos de Instagram e vídeos, enfim. A minha primeira análise são... Opa, acabei enfiando, olha aqui, tem a compactação legal, ó, gente. Tá vendo aqui que eu esfolei ela? Tem cheirinho. Ah, gurias, eu tô com dificuldade de sentir aroma pra falar pra vocês, mas tem cheirinho, tá? Não sei qual a intensidade, porque eu não tô sentindo cheiro, mas eu sinto um cheiro adocicado. As escolhas dos tons eu achei bem interessante. Aqui tem um tom de champanhe, aqui tem um tom de bronze, e aqui tem um tom que ele é um tom mais amantegado, assim, tá? Um pouquinho mais aberto. Bem bonita. E aqui eu falei pra vocês da compactação que eu esbarrei e esfarelou. Isso aqui pra iluminador é interessante, tá, gente? O iluminador, ele não pode ser muito compactado, porque senão tu não consegue pegar o brilho dele. Tu acaba pegando só o pigmento, porque o iluminador tem um pouco de pigmentação, mas aí tu não consegue pegar o brilho e isso pode ser um problema. Então é legal que ele tenha essa textura não tão compactada, tá? Deixa eu ver em qual eu vou. Peraí que eu não testei ainda na pele. Eu vou no primeiro, que foi justo o que eu esbarrei, que é esse tom mais champanhe, e vou aplicar ele no mesmo lugar de sempre. Ai, tem um brilho bem bonito, ó, gente. É um brilho bem presente. Deixa eu ver se ele é cumulativo. Cumulativo, ou seja, quanto mais tu passa, mais ele vai brigar. Eu não gosto tanto. Pera, deixa eu tirar um pouquinho de excesso. Eu gosto assim, ó. Bem bonito. Bem legal, gostei do brilho. Vou fazer o outro lado. Bonito o iluminador. Gostei. Bem como eu vi, assim, as fotos e os vídeos de Instagram. Bonito mesmo. Então eu usei o tom mais champanhe, tá? O produto de pele é isso. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, não, tem uma de carinha de metida. A carinha de metida. Que linda essa embalagem, Lia. Bem bonita essa embalagem, esse pink metalizado, assim. A mesma embalagem do contorno e do iluminador. Três tons de blush, vamos lá. Um tom mais quente com fundo levemente alaranjado, que seria, eu acho que é função de pêssego, que seria o tom intermediário entre as transições de fundo de pele. Um rosa mais intenso, um rosa queimado. E um rosa com brilhinhos dourados. Eu te confesso que eu não sei qual usar, porque não é muito a minha vibe esses tons, assim. E eles são bem pigmentados, ó. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Acho que eu vou nesse intermediário, será? Não, acho que eu vou no douradinho, que tem o fundinho douradinho. Esse aqui. Então ele é um blush iluminador, tá? Vou te dizer que eu gostaria de usar ele como sombra, inclusive. Não sei se eu não deixei brilhoso demais. Acho que eu tenho que esfumar mais, né, gente? Ficou muito, né? Vamos esfumar isso aí. Ih, alguém acordou. Acorda num revolto, porque senão tem noção. Paletinha, hashtag bem basiquinha. Foi legal porque ela nomeou assim, né, os produtos dela. Então não é paleta de blush, não é paleta de contorno. Ela nomeou mais ou menos com as gírias que ela costuma usar, né? Tá aqui a paleta. São seis cores. Essa eu já abri pra ver antes, ó. Seis cores. Deixa eu ver aqui. São cinco cores opacas e uma cor levemente cintilante. Três tons de marrom. Um marrom de fundo alaranjado. Um marrom de fundo avermelhado. E um marrom queimado. Que também tem um fundo amarelado, mas ele é um pouco mais suave, ó. Daí um tom de rosa pele. Rosa nude, né? Um tom champanhe com brilho. E o preto, tá? Então vamos construir uma maquiagem aqui. Eu tô com a pálpebra assim, ó, gente. Vou dar uma esfumadinha de leve. Então a pálpebra não tá selada, tá? Pra gente conhecer a textura da sombra. Isso é bem justa, né? Eu vou começar, então, com o primeiro tom. Que é esse tom de marrom com fundo mais alaranjado. Ai, veio bastante no pincel, ó. É pigmentadinho, ó. E vou fazer um cantinho externo subindo pra linha do côncavo, tá? Não vou crescer muito, tá, gente? Vou ficar assim numa linha bem basiquinha, como diz a paleta. Olha, te confesso que eu achei que não fosse tão pigmentada pela compactação dela. Como eu trabalho com desenvolvimento de produto, às vezes eu consigo julgar o produto sem precisar testar ele, sabe? E eu olhando ela assim, ó, eu vi esse nível de compactação, eu pensei... Hum, acho que isso aqui não pigmenta, mas pigmentou legal, ó, gente. E o tom bem fiel ao que tá na embalagem também, né? Tem o mesmo cheirinho, tá? É um cheiro doce, gente. Eu não sei explicar porque eu tô com o nariz prejudicado, tá? Mas é um cheiro docinho, assim. Gostoso. Tipo, o pouco que o meu nariz sente é um cheiro agradável. Gostei. Gostei bastante dessa cor. A gente é bem bonita. É um tom de marrom que me agrada muito. Do lado a gente tem, então, esse tom que é mais fechado, um fundo mais avermelhado. Eu vou usar ele pra fazer o peso perto da raiz dos cílios e subindo um pouquinho em direção ao côncavo. Fazer uma transição de marrons aqui, pra gente aproveitar todas as cores da paletinha, tá? Então eu começo com esse tom aqui mais fechado, mais avermelhado, né? É um tom que tá bem alto também. É um tom fácil de construir, na verdade, sabe? Tipo, tu consegue fazer várias combinações com esse tom de marrom. Combinações quentes, né, gente? Fica bonito com dourado, bonito com cobre. E do lado, então, esse tom que é um tom de marrom com um fundo... Ele também... Os três são tons... Tons têm um fundo bem avermelhado. São três marrons bem quentes, tá? Ela não tem marrom frio na paleta. São três variações de um mesmo pigmento, tá? Com mais concentração de vermelho nesse, mais concentração alaranjada nesse e um pouquinho de vermelho com rosa, talvez, nesse. Mas são todos marrons, tá? Tô tentando mostrar pra vocês caso o vídeo não... Mas eu tô olhando ali, tá sendo bem fiel as cores. Então, agora, então, esse último tom de marrom, bem de leve aqui, pra fazer um degradê entre esse marrom mais escuro. Não sei o que eu achei desse marrom. É bonito também, mas... Assim, não morri por ele, mas é bem bonito. Talvez numa paletinha de seis cores eu talvez não colocaria um tom assim, porque os outros tons são mais bonitos, os outros dois, né, da paleta são mais bonitos. Deixa eu voltar com o pincelão, então, só pra dar uma esfumadinha. Ela é fácil de esfumar também, não tive dificuldade pra esfumar. Acho que o pigmento dela é fininho, assim. Tipo, um pigmento legal. Quando o pigmento, ele é muito grosseiro, ele adiciona cor, mas tu tem dificuldade de esfumar, sabe? Esse aqui, não, não tive dificuldade nenhuma de esfumar. E aí, no cantinho interno que ficou ali, vamos colocar esse rosa queimadinho que tem aqui, um rosa nude, né? Vou pegar ele aqui na paleta, e vou aplicar ele aqui bem dentro do cantinho interno, dando batidinhas pra ele pigmentar. Esse tipo de rosa, gente, é que assim, eu não posso usar muitos termos técnicos, porque eu não sei como foi feito, tá? Mas esse tipo de rosa em sombra opaca, ele é meio danado mesmo, tá? Tipo, ele não é muito intenso. Mas eu sou bem clarinha também, tá? Então, tipo, não vou te dizer que eu esperava mais, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É que esse pigmento rosa, ele é pentelho mesmo de trabalhar em sombra opaca, tá? Ele funciona bem em blush, e ele funciona bem com sombra cintilante, ele pigmenta melhor, parece. Mas é um degradê interessante, né? Um degradê basiquinho, rosa, dois tons de marrom e um marrom de côncavo, pra fazer a transição pra pálpebra, né? Pra fazer a linha abaixo da sobrancelha, eu vou usar o marrom mais intenso pra começar... Abaixo da sobrancelha não, desculpa, abaixo dos cílios, né? O marrom mais intenso pra começar, dando aquela esfumadela. E vou vir depois com o marrom que eu usei pra fazer o côncavo. Eu gosto de usar dois tons pra fazer degradê, tá? Então, ó, daí a gente faz uma linha dramática, com um esfumado legal também, tem que dar só uma finalizada aqui, pra gente fazer um acabamento decente, né, fia? Não toma com a minha boca não, depois tu bota a culpa na paleta da coleguinha, não rola, né? Não, eu tô com essa voz de gravador sem pilha, fica uma coisa meio assim, quando eu começo a cochichar. Tem que botar o fone pra me ouvir, guria. E vou, então, com a sombra iluminadora, vou aplicar ela um pouquinho aqui no cantinho lacrimal, pra entrar um pouquinho de luz. Ela brilha mais na paleta do que na pele, tá, gente? Ela seria legal, esse tom, na verdade, pra usar, de repente, com o pincel molhado, porque a pérola... Ah, aqui, ela já brilhou mais, ó. Eu acho que a questão dela é dar uma espalhadinha. Eu acho que se tu bota ela depositando, ela não brilha tanto, ó. Aqui eu já achei ela mais legal. De repente, aqui, então, pra eu fazer esse cantinho, eu tenho que dar... É... Parece que ativa o brilho quando tu esfrega, sabe? Esse tom não é muito legal pra minha pele pra usar aqui embaixo, aí tinha que ser mais claro, mas eu queria usar todas as cores. E daí foi o lugar que eu achei pra encaixar ela, tá? E vamos de sombra preta, então. Deixei ela por último, porque ela vai vir pra fazer o peso da raiz dos cílios, assim, aqui no finalzinho, esfumando um pouquinho, bem pertinho do cílio, tá? Vou depositando ao mesmo tempo que eu já vou esfumando. Meu chapéu! Deixa eu lá ver o que essa criança tá gritando, porque deve ser por comida. Pera. É comida! Ele viu o pai descascando uma laranja, meu amor. Mas, tipo assim, aqui em casa, a treta só rola por causa de comida. Continuando, ó, eu vou dando batidinhas com o preto. Eu já tô com duas camadas de marrom aqui, né? Eu queria que esse preto ficasse mais preto, mas tá bom. Tô conseguindo depositar e esfumar ao mesmo tempo. Nada de muito emocionante, mas, tipo assim, ele fez camada, né? Com sombra opaca é bem complicado. Deixa eu fazer camada. Mas o que ele fez, ó? Direitinho. Desse lado, eu já não consegui fazer uma camada tão bonitinha, não, ó, gente. Parece que ele apagou as camadas de baixo. Sombra opaca é um problema. Ó, parece que ele apagou as camadas de baixo e não pigmentou o suficiente, sabe? Mas tá preto, né? Vou vir com o pincel de esfumar, na verdade, pra dar uma misturada nele, porque, principalmente aqui nesse lado direito, ele abriu, parece, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. É que o preto, na sombra opaca, se tu não usa o pigmento puro, sem mistura, isso é normal de acontecer quando tu faz camada, tá? Então, preto opaco tem que ser pigmento puro ou não fazer camada com ele, tá? Ele funcionaria melhor molhado, talvez. Mas deu certo, ó, gente. Com o pincel, eu consegui fechar o buraco, ó. E deu uma transição bonita, né? Meio que apagou o meu marrom avermelhado, mas a transição tá ok, tá legal. Ó, gostei. Então, essa foi a bem basiquinha. A gente usou todos os tons pra construir um olho bem basiquinho. É porque eu gosto, né? Vamos agora pro delineador. Caneta delineadora Carbon Black, meu gatinho, hashtag meu gatinho. Ela tem a ponta firme, grossa, que termina fininha, sabe? Eu gosto desse tipo de ponta, porque normalmente vem mais tinta nela. Vamos ver se eu tô enganada, não. Acabei de tirar o lacre, não testei ainda, tá? Vem mais tinta, ou seja, a caneta acaba sendo mais pigmentada do que aquelas que são muito fininhas, porque vem menos tinta, né? Vamos ver se eu tô certa. Estou certa. Bem pigmentada. Boa de traçar. Bem legal essa caneta, meu gatinho, viu? Nunca tinha usado nenhuma da Payot. Não sei se a Payot tem na linha regular deles, ou se é lançamento com a linha da Bia. Mas achei bem legal, ó. Fácil de traçar, bem precisa. E bem pigmentada. Bastante tinta, sabe? Eu comprei uma agora nos Estados Unidos, que foi uma decepção. Não sei a marca, mas eu peguei assim na prateleira, levei pra casa, e tipo, simplesmente não tem tinta no bagulho. Ó, bem pretinha. Vem bastante tinta mesmo, ó, gurias. Ele fica brilhosinho, porque demora pra secar, porque vem bastante tinta. Ou seja, acredito que a vida útil da caneta seja... Ai, que bonitinho. Tem uns gatinhos desenhados aqui, não tinha visto. Acredito que a vida útil da caneta seja bem legal, viu? Não sei. Isso eu vou dizer pra vocês mais pra frente. Como eu tô fazendo um vídeo de primeiras impressões, gente, se vocês quiserem, conforme eu for usando, durabilidade, essas coisas, eu vou comentando com vocês nos stories, tá? Vamos pro Cajal? Blackout Boca Rosa. Então, lapiseira para olhos, Cajal Carbon Black. Bem discretinho, assim, que nem a Bia, né? Caneta marca texto. Vamos ver qual é que é desse lápis, desse Cajal. Gente, é bem preto. Também nunca tinha usado nenhum da Paiô, assim, pra comparar, mas é bem preto. Bem preto mesmo. Cajal. Só que agora eu vou ter que dar uma esfumadela nele pra misturar um pouquinho com esse marrom que tá... Olha, gente, tem que ter cuidado, inclusive, porque senão tu faz um estrago com esse lápis. Nossa, me lembrou lápis em gel. Olha o meu pincel como é que ficou. Bem preto, hein? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui, a prova d'água. Prova d'água. Oftalmologicamente testada. Mas isso é a última coisa que a gente dá bola, né? Mulheres. Gente, eu voltei com o marrom aqui pra fazer um acabamento porque esse lápis preto estragou minha maquiagem, na verdade, porque eu não contava que ele fosse tão preto. Na verdade, ele é muito macio, então ele esfumou além do que eu queria. Realmente, eu não testei os produtos antes, tá? Então eu tô vindo agora com o marrom pra tentar dar uma tapeada e ter um pouquinho mais de acabamento nessa linha d'água. Máscara de cílios, meu volumão. Também com a mesma embalagem do Cajal. Tirei o lacre agora também. Mas o pincel é enorme. Enorme, bem curvado. Vamos ver se eu me acerto com esse pincel. Vamos lá. Vou aplicar desde a raiz, como eu sempre aplico. Eu tenho um pouco de dificuldade com o pincel grande assim, tá? Eu prefiro os pincelzinhos menores. Porque eu acho mais fácil de trabalhar, de separar o cílio, enfim. Acaba que vem muito produto. Deixa eu limpar um pouquinho. Acabou grudando um pouco os meus cílios. Justamente porque vem bastante produto na cerda, né? Tipo, vem muita cerda e consequentemente muito produto. É a prova d'água esse? Não, acho que esse não é. Volume Power não fala nada de ser prova d'água. Vamos ver se eu me acerto pra aplicar embaixo. Até achei que eu ia ter mais dificuldade pra aplicar embaixo, mas é um pouco tenso, na verdade, porque tu vem com ele e tu só enxerga esse pincel imenso, né? Meu olho tá um pouquinho irritado, mas acho que são vestígios da minha gripe sinusítico coisada e tal. É, acho que eu não vou passar mais máscara porque eu acho que vai grudar meu cílio. Então, duas camadinhas pra mim eu acho que tá visto. Bonito esse olho, né? Gostei das cores. Eu recebi também três pigmentos, três reflexos. Deixa eu ver o que que fala na embalagem. Galaxy Glitter, mas ele não é glitter, tá, gente? Ele é quase com uma asa de borboleta. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Que tem pérolas um pouco mais brilhantes, assim, tá? Então eu colocaria ele entre um pigmento cintilado e uma asa de borboleta. Três cores. lua, sol e estrela. O lua, ele tem uns pigmentos branquinhos, prateadinhos e um pouquinho de douradinho eu achei também, tá? O sol é um pouquinho mais douradinho e o estrela é furta-cor. É o mais bonito deles, tá? Eu, na verdade, eu não achei onde colocar na minha maquiagem. Vou colocar ele assim. Pra quem não sabe, essa embalagem vem... Isso aqui é um aplicador, tá? Qual é que eu tô usando, tia? Peguei qualquer um aqui porque os três tem reflexo branco. É o sol, tá? É o mais douradinho deles. Essa embalagem... Essas embalagens que vêm com as tampinhas siliconadas é pra isso, tá, gente? E aí ele é tão fininho que ele adere como uma sombra. Então seria quase como uma sombrinha cintilante, ó. Tu não precisa colocar fixador. Inclusive, eu recomendo não usar fixador com essa textura porque ele fica com uma textura cremosa. Se tu usar qualquer produto pastoso ou líquido com ele, eu recomendo usar ele sequinho mesmo. Nu, não cai. Ele pode até cair um pouco, tá, gente? Mas ele fica com bastante aderência na pele porque é muito fininho mesmo, tá? Tipo o ácido de borboleta mesmo, tá? Se tu usar fixador ou alguma coisa do tipo, tu pode mudar a textura dele e o resultado não vai ser tão legal, tá? Acho que não é a proposta, não sei. Mas não é glitter, tá? É um pigmento cintilado, ó. Batom. Gente, eles têm uma embalagem bem bonita. É uma embalagem em acrílico, assim. Bem bonita mesmo. Cria pra minha linha, inclusive, essa embalagem, tá? São 4 gramas de batom. É menos do que normalmente a linha regular tem. Gostei bastante da textura dele, gurias, e confesso que me surpreendeu porque eu achei que ele fosse mais seco, mais duro. Não, ele é um batom bem macio, bem confortável, eu achei. Seca relativamente rápido. Me surpreendi. Achei que ele ia ser mais durinho, mais sequinho. Gostei bastante. Não posso falar da durabilidade, né? Mas a textura e a aplicação é bem legal. Gostei, sim. Ela também fez gloss, tá? É a mesma embalagem do batom, só que o gloss tem a tampa pink. São 8 cores, 8 reflexos diferentes, né? Esse aqui é o Demi, foi o que eu escolhi. Agora que o meu batom já tá seco, é no Demi que a gente vai se jogar. É ruim isso, tá, gurias? Porque como eu tô fazendo um vídeo de primeiras impressões, o certo seria usar o gloss sozinho, né? Pra julgar. Mas como eu construí uma maquiagem com vocês, eu vou usar ele como finalização, que é como eu usaria realmente se eu tivesse me maquiando. O cheiro é muito bom. Cheirinho mentolado, mais agradável, eu sinto que o cheiro do batom... O cheiro do batom é forte, mas não ficou na boca não, tá? Já não tão aí sentindo, não. O cheiro do gloss é levemente mentolado, gostosinho. Gostei do cheiro do gloss. Bonito, né? Ele é grossinho, mas não é... Mas não é desconfortável, achei bem bonito. Maquiagem pronta, toda de Boca Rosa Beauty by Payot. Como eu falei pra vocês, fui analisando como se fosse realmente os produtos da Payot que chegaram aqui em casa, né? Vamos falar de um por um rapidamente, esse vídeo vai ficar longo, mas eu nunca fiz vídeo de primeiras impressões de tantos produtos, né? Vamos por parte, então. Copacabana, que é a paletinha de contornos da Bia, da Boca Rosa Beauty para Payot. Três tonalidades. Como maquiadora, eu não escolheria esses tons. Eu achei que ficou faltando um tom bem intenso, escuro mesmo, achei que faltou um tom frio também. E daí até poderia ter um tom suave, mais quente pra quebrar, porque daí tu poderia misturar o tom suave, quente com o tom frio e criar um terceiro tom que seria um tom neutro, um quarto tom que seria um tom neutro, né? Gostei da textura, ele não é difícil de espalhar e ele é bem pigmentado também, só que tu tem que ter mão, tá? Ele tem o pigmento acima do pó concentrado, então tu pode ter mais dificuldade de esfumar por isso, porque quando tu aplica tem aquele pá, aquele soco de pigmento assim, né? Então tu tem que ter mão pra dar uma esfumadinha. A qualidade eu achei bem legal, não escolheria essas cores se fosse minha paletinha de contorno, achei que ela podia ser um pouquinho mais versátil e mais usável também, mas tem bastante qualidade de textura, assim, isso eu achei bacana, assim, tá? Depois veio qual, gente? A de iluminadores, né? Achei que a Bia foi bem feliz nas escolhas dos iluminadores, gostei da textura, o brilho pra mim é um brilho bonito, não é um brilho espelhado e tu consegue construir camada com ele, então se tu gosta de um brilho mais natural, que é o meu caso, tu consegue, se tu quiser um brilho espelhado, tu vai construindo camada. Só que eu achei que a textura fica grossa pra construir camada, mas pra quem gosta de muito brilho, não vai se importar com a textura do iluminador, porque ele vai ficar grosso mesmo, porque tu vai colocando ponto de luz em cima de ponto de luz. A cor, a Bia foi muito feliz nas escolhas, tá bem bonita essa paleta, assim, tá? Então tem essa questão da textura, tu pode construir camada com ele, mas talvez fique um pouquinho grosseiro, tá? Mas aí é uma questão de gosto, tu também pode usar ele umedecido, fica a teu critério, ele vai ficar mais brilhoso e vai ficar um pouquinho mais fino, né? Eu gosto assim, ó, gente, bem do jeito que eu usei, pra mim assim é chique, bonito, tudo de bom. Adorei a paletinha, bem legal essa paleta. A paleta de blush, gente, foi, eu acho que, das paletinhas a que eu menos gostei, pelo mesmo fato, assim, da paletinha de contorno, eu achei que a escolha dos tons, talvez, poderia ter sido mais versátil, com um tom mais suave, daí um tom intermediário e um tom mais escuro, eu achei que os tons ficaram com os fundos muito parecidos. A qualidade é bem legal, é fininha e fácil de esfumar, e isso é bem importante nos blushes, tá? Então, na verdade, eu tô dando um parecer bem pessoal aqui, que seria a escolha das cores, né? Mas a qualidade eu achei legal, sim. A bem basiquinha, que é a paleta de sombras. Esses dois tons aqui, eu amei muito, gostei bastante. Gostei da textura, gostei do nível de pigmentação, gostei da fidelidade da cor, em relação à paleta, fica muito próximo ao que tá aqui, então, ao toque, então, na hora de esfumar, ele vem bastante no pincel, a compactação. Tá no nível ok, ela não esfarela demais, mas ela também não é muito compactada, quando a sombra é muito compactada, é muito difícil de trabalhar, tá? Então, ela tem uma compactação legal. Essa cor eu gostei, ponto, não é o tom da minha vida, mas é uma cor bonita. O rosa eu acho que não precisava, porque ele é muito mais bonito na paleta do que na pele. Isso que eu tenho uma pele, que seria uma pele de composição, com esse tom de rosa, né? Pelo meu tom de pele e tal, então, não vi grande vantagem nele. Esse tom é um tom bonito, mas ele é um tom difícil de construir, tu tem que colocar muito produto pra conseguir puxar o brilho dele, mas é uma cor bem bonita, acho que ela não poderia ter deixado de colocar mesmo. Acho que é um tom bonito, mas tem uma dificuldade ali na textura. E o preto eu acho que ficou devendo um pouco, tá? Mas a construção de cores é a bem basiquinha. Realmente, dá pra fazer várias combinações muito legais aqui. Então, fiz uma ressalva sobre cada cor, tá? O item que eu mais gostei de toda a coleção da Bia, sem sombra de dúvidas, foi a caneta delineadora. Ah, não, pera. Gostei muito da caneta delineadora, tem muita qualidade, ponta precisa, firme, bem pigmentada, com bastante tinta, acho que foi um super acerto, auge da coleção, com lápis cajal, que foi uma surpresa pra mim. Eu esperava um lápis preto, ponto. Mas não operava tudo isso aqui não, tá? O que eu precisava saber agora é se ele vai ceder, né? Porque eu não fiz esse teste da durabilidade. Mas consistência, textura e aplicação, gente, é babado isso aqui, hein, Bia? Arrasou, muito legal. Eu tô falando Bia Paiô, né? Porque eu não sei como é que foi esse desenvolvimento, se a Bia foi pro laboratório, desenvolveu fórmula com química, ou se a Paiô apresentou pra ela, ela disse mais ou menos o que ela queria, não sei como é que funciona quando tu terceiriza produto, né? Enfim, mas muito legal o cajal. Então o cajal e o delineador pra mim são os dois grandes pontos da coleção da Bia, assim, a nível profissional. Lembrando que a Paiô é uma linha de automaquiagem, tá? E uma linha muito antiga, inclusive, mas o foco não é maquiagem profissional. Apesar de que eu achei que tá profissional esse negócio ali do delineador e do lápis. Muito. A máscara de cílios, meu volumão não me surpreendeu. Eu tenho... É uma questão pessoal, eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de pincel. Eu achei que vem muito produto na aplicação e deixou meu cílio grudadinho. Esperava mais volumão mesmo, assim, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Talvez pro meu tipo de cílio esse tipo de pincel não funciona. Então eu preciso ser justa dizendo que não curti a máscara de cílios pro pincel, pro meu tipo de cílio, entendeu? No mais, é isso. Não tem muito o que falar não, né? Batom me surpreendeu a textura porque eu sei que a Bia gosta de batom super mate. Eu achei ele bem confi. Achei ele macio, fácil de aplicar, bem pigmentado, não posso falar da durabilidade. As cores estão bem... Eu ia dizer vivas, assim. Achei que ela foi feliz, assim, na escolha. Agora, lembrando que estamos entrando no verão, ela lançou no pré-verão, enfim. Mas a textura do batom eu achei bem interessante pro meu gosto, tá, gente? Gostei muito da textura do batom. O gloss, ó, ele tem uma textura mais grossa. Que nem eu te falei, eu deveria ter usado ele sozinho, tá? Porque o gloss, ele é... Quando tu faz o gloss, ele foi feito pra ser uma base crua, pra te usar sozinho. Só que a gente sempre vai usar ele em cima do batom. Eu achei ele meio grossinho, mas achei as cores bem bonitas e o brilho também é bem interessante, tá? Faria uma textura um pouquinho mais fina, mas achei bem legal. Não falei dos pigmentos, né? Dos reflexos, dos glitters. Pra mim não é glitter, tá, gente? Glitter, a pérola, lá, tem que ser maior. Pra mim é uma asa de borboleta ou um pigmento glitterinado. Tem uns reflexos bonitos, fininhos, ó. Bem fininhos, gente. Bem delicado, tá? Eu achei que o sol e a lua são relativamente parecidos com a diferença de que o sol brilha mais dourado e o lua brilha menos dourado, mas eu achei as composições de pérolas bem semelhantes, tá? Gostei da textura, tá? Achei bem legal essa textura, pra quem gosta desse brilho discreto, enfim, eu gosto. Achei bem legal. E dá pra te usar em outros pontos da maquiagem também, por ele ser muito fininho, né? Falei de tudo, Brasil? Acho que falei de tudo. A baleta rosa que é maravilhosa, tá? Mas isso não faz parte, né? Mas achei maravilhosa a baleta rosa também. Vamos lá, considerações finais, né? É muito complicado pra uma influenciadora, uma criadora de conteúdo que desenvolve produto vir aqui falar do produto de outra influenciadora, né? Mas, como eu falei pra vocês, eu tentei analisar a Payot, tipo assim, esqueci que era a linha da Bianca pra conseguir ser bem imparcial. Eu desenvolvo o produto sozinha, né, gente? Eu não tenho uma marca por trás. Eu não sei como é que funciona esse desenvolvimento quando tu faz uma parceria com uma marca, assim. Mas achei a coleção muito cara da Bianca. No contexto geral, eu gostei bastante dos produtos dela. A Payot tem muita qualidade e a Payot, de uns dois anos pra cá, deu uma repaginada, porque a Payot tinha parado no tempo, né? E era uma marca muito conhecida quando eu comecei a maquiar. Ela era conhecida quase como uma marca mais eletizada um pouquinho. Os produtos eram um pouquinho mais caros e tal. Mas eles ficaram lá naquele passado, lá nos anos 90. Parece que a marca não veio, né? E de dois anos pra cá, eu vi que eles investiram em novas embalagens, em novas texturas. E agora vieram com tudo com essa coleção da Bianca que eu achei bem legal, tá? Então, assim, Bia, agora eu posso falar diretamente contigo, não só com a Payot. Quero te agradecer, então, por ter me mandado os teus produtos. Desculpa qualquer coisa, tô aqui pra isso, né? Mas, assim, gostei bastante. Te desejo muito sucesso, muitas vendas, pra quem quer saber onde encontrar. Eu já vi em várias lojinhas online, e a Payot também não tem dificuldade de encontrar em lojas físicas também, tá? Então, Bia, desejo que a tua linha cresça muito. Quem já usou os produtos, quiser deixar sua consideração aqui embaixo, a gente sempre faz as resenhas assim, em conjunto, né? Se tu tem uma opinião diferente da minha, se tu quiser deixar algum parênteses, alguma coisa que eu esqueci, comenta aqui embaixo que eu adoro saber, lembrando que estamos falando de produtos, e não de influenciadora X, ou influenciadora tal, enfim, né? Como sempre, a gente tá falando de produto de maquiagem, e é pra isso que eu tô aqui. Certo, minhas bonitas? A gente se fala muito em breve, no próximo vídeo eu tô de volta, me conta aqui embaixo o que tu quer ver aqui no canal, tá? A gente se fala em breve. Até lá. Tchau!